Amigos do AutoMais, a Kia finalmente está entrando no segmento de carros elétricos aqui no Brasil. A linha vai começar com o EV5, mas lá fora tem tanto carro para preencher tantos segmentos. Pode ser que mais coisa venha em breve, aliás, venha mesmo que o EV9 chegue até o final do ano. E hoje eu vou mostrar o EV5. Antes de começar esse vídeo, lembre-se de baixar o aplicativo AutoMais TV com o mais completo conteúdo automotivo ou também motociclístico, talvez seja esse jeito de falar, e também de pesados. Você tem programação 24 horas por dia. Se não fizer a assinatura, pegar o plano grátis, mas no plano premium você assiste onde, como e quando você quiser. Além disso, você tem desconto nos nossos parceiros e também concorre a um carro zero sempre que tiver sorteio. Agora bora falar do Kia EV5. Com 217 cavalos e 31.6 quilos de torque, o Kia EV5 tem o motor na dianteira só. E como todo carro elétrico, quando você pisa forte, ele acelera bem, mas ele não dá aquele socão. Ele já tem uma entrega mais linear de torque. Não vai ser aquele carro como, por exemplo, um BYG Seal que você acelera. Ou até o BYG One Plus, que é um carro que quando você acelera, ele dá aquele soco que te gruda no banco. A aceleração em 8.9 segundos para chegar aos 100 km por hora é um número bem respeitável, principalmente quando a gente fala de um carro do porte desse Kia EV5. E ele, é engraçado a sensação que ele te dá de parecer um SUVzão enorme, grandão e parrudo quando você está andando. E na verdade ele não é tão grande assim. Muito desse efeito se dá por conta do capô reto. Mas como todo carro da Kia é gostoso de dirigir, a marca acerta muito bem a parte dinâmica dos seus carros. Ele é muito silencioso, óbvio, por ser um elétrico, mas também por conta do isolamento acústico. A suspensão, ela é voltada para o conforto, mas mesmo assim você tem uma suspensão relativamente firme para manter o carro centrado em curvas um pouco mais fortes. E o volante também segue nessa mesma tocada. Ele está chegando ali na firmeza quase como um Volkswagen e não chega a ser um volante molengão ou excessivamente leve, como acontece com os carros da BYD, por exemplo. Agora eu estou andando no modo normal. Quando você põe no esporte, você já sente que o volante assume uma firmeza um pouco maior, o que é ótimo também para uma condução um pouco mais esportiva, principalmente onde a gente está andando agora, que é uma estrada um pouquinho mais sinuosa, mas a entrega de torque não é aquele socão. Ela continua uma entrega mais linear e constante, diferente da maioria dos elétricos. É engraçado como esse Kia EV5, ele é um pouco parecido com os carros elétricos da BMW. Eles são elétricos, mas não te dão uma sensação de estar dirigindo um carro elétrico. O que é bom, porque é menos estediante por isso. Por R$ 399.990, o Kia EV5 briga diretamente com BMW e X1 e com Volvo XC40. E isso é um território perigoso, afinal a gente está falando de marcas de luxo contra uma marca generalista que é a Kia. Isso não é demérito, na verdade, porque é o posicionamento das marcas, afinal a marca de luxo lá da Coreia do Sul é a Genesis. Visualmente falando, o Kia EV5 tem um visual bem parrudo e quadradão, então você tem o capô bem reto, a carroceria quadrada e parruda, com um estilo bem legal e já faz parte da nova identidade visual da Kia. Que é composta principalmente aqui por faróis verticalizados, isso você vai ver em bastante carro da marca, que no caso do EV5 forma um C. Você tem os blocos aqui principais de LED, a luz de urna contornando aqui e ainda com um rabicho na lateral. E se você está se perguntando, cadê a grade de nariz de tigre típica da Kia? Ela está aqui, mas de forma indireta. Você tem esse vinco no capô, que forma a parte superior, e aqui essa parte do para-choque formando a seção inferior, igual toda a grade de todo o carro daqui. Só que aqui é tudo liso, porque esse carro é elétrico. Aqui na parte inferior a gente tem esses vincos verticalizados e detalhes em cinza e preto, que ajudam a misturar um pouco de sofisticação com também a parrudez típica dos SUVs. E essa cor verde aqui, belíssima cor. Agora eu vou mostrar outros detalhes para vocês. Se você esperava que aqui debaixo do capô estaria o motor elétrico de 217 cavalos e 31.6 kg de torque, errou, porque não é. Aqui é o Frank, ou o porta-malas dianteiro. São 67 litros que você consegue colocar aqui, mas no máximo 25 kg. E ele é revestido em borracha, o que ajuda você a colocar coisas molhadas aqui e não fazer a maior lambança. E mesmo aqui na dianteira, não estando o motor elétrico tão exposto, tem uma manta acústica para ajudar a reduzir o barulho. O motor elétrico está aqui dentro, mas está lá no fundão. E como vocês sabem, o motor elétrico não faz barulho. Aqui na lateral do Kia EV5 você tem o bocal de carregamento. São 402 km de autonomia no ciclo em metro, que é pessimista, enquanto no WLTP chega a 550. Então você vai chegar nos 500 km ali na vida real. Ele abre e fecha eletricamente e pega uma parte aqui do paralama para integrar visualmente melhor. Como eu falei, a carroceria é bem quadradona e parruda, com a coluna A pintada em preto, tal qual o Kia Soul. A lateral é feita de linhas bem limpas, mas você tem curiosamente essa maçaneta aerodinâmica. Está vendo? Ela passa aqui direto. Mas para você abrir, tem que pôr o dedão aqui e puxar. Só que na hora que você solta, ela bate. Não tem como você voltar ela delicadamente. Então, não sei se a longo prazo isso aqui vai dar bom ou não. Não gosto muito dessa maçaneta. Embaixo você tem também elementos cinza e preto, também com esses risquinhos verticais. E aqui a linha do vidro que sobe na parte traseira, juntando a janela lateral com a janela traseira. Ainda trazendo este delicado friso que imita metal, que ajuda a deixar o carro com visual bem bonito. As rodas de liga leve têm um desenho bem polêmico. São rodas de 18 polegadas. O Peugeot 2008 foi o primeiro a trazer essas rodas com desenho diferentão, fora do comum. E agora o QEV5 traz isso também. Como todo SUV, o carro seria todo cheio de plástico preto na parte inferior e alta. Um detalhe que eu achei interessante é que se você olhar bem esse desenho daqui da parte traseira, que junta com o paralama, essa curvinha aqui não é Volvo. Está vendo esse ombro aqui forte, igualzinho dos carros da Volvo? Me lembra muito dos carros da marca sueca. Porém, a traseira é completamente diferente de um Volvo. Você tem lanternas em C conectadas aqui, trazendo o mesmo elemento da dianteira com seta aqui e a ré no meio do para-choque. O limpador de para-brisa traseiro, aqui não é para-brisa, limpador de vidro traseiro, está aqui embaixo aqui do aerofólio. O aerofólio é grandão. É um recurso que a Land Rover começou a usar e aqui agora traz para o EV5. Aqui no porta-malas você tem abertura totalmente elétrica. Porta-malas que é bem grande, tanto que se você olhar bem, parece que caberia sete lugares, mas não cabe. Você tem primeiro essa divisão aqui para colocar cargas, então dividida em duas partes. Você tira esse tampão e coloca dos dois lados ali, também com revestimento em plástico embaixo. A segunda divisão aqui, também revestida em plástico para você deixar aqui os kits de reparo, triângulo e também pode deixar o cabo. Além de alguns nichos na lateral para colocar mais objetos. Então você tem a carga útil aqui do porta-malas que está aparecendo na sua tela, mas você também tem outros espaços extras. Vamos colocar o tampão direito para você abrigar mais coisas no porta-malas do Kia EV5. Visualmente falando, esse carro é muito bonito. O espaço do porta-malas é grande, mas e lá dentro? Como é o interior do EV5? Bora lá dar uma olhada. O interior do Kia EV5 não é sofisticado, mas é muito bem montado e bonito. E tem algumas coisas que a maioria dos carros abdicou e ele tem, o que torna ele bem menos irritante. Porque as marcas estão com uma mania hoje em dia. Por exemplo, comandos do ar-condicionado, eles são físicos, você controla por aqui. Ao contrário de um monte de carro, tem comando touch, que é extremamente irritante. Você tem a manopla de câmbio aqui do lado, que é grandona, fácil de usar. E tem um botão para ligar e desligar o carro, coisa que muitos outros elétricos também abdicaram. Agora, a central multimídia integrada com o painel de instrumentos totalmente digital, aí já é algo que está ficando cada vez mais comum em várias montadoras. Só que olha que legal que a Kia fez. Isso aqui é uma tela só, então você tem a central aqui, o painel aqui e esse espaço adicional aqui para controlar o ar-condicionado, mesmo que você tenha os comandos físicos aqui embaixo. Até comando de volume tem aqui, que também facilita bastante a vida. Comandos touch, só aqui em cima, para você controlar algumas coisas específicas. E são fáceis de mexer. No console central você tem alguns botões adicionais aqui, carregador de celular por indução, porta-copos, várias entradas USB e até aqui um ganchinho para pendurar bolsas. O acabamento é macio nessa parte superior aqui, um tipo de emborrachado. Não é muito macio, não é muito sofisticado, mas é bem montado e bem feito. Na porta, aí já é plástico, nessas partes todas aqui. Mas também, de novo, muito bem montado. Só que tem um detalhe bem legal sobre o Kia V5, que aqui tem o descansa-braço normal. Quando você sobe, ainda tem uma almofadinha aqui do banco do passageiro, que ele se integra aqui e forma um conjunto único com o banco do motorista. Isso aqui serve para você colocar alguma coisa, apoiar aqui. A pessoa que está do seu lado, quiser ficar mais juntinho de você, pode vir aqui. Mas não vai colocar a criança sentada aqui, que não vai dar certo. Porque o lugar de criança é no banco de trás. E agora eu vou para o banco de trás para mostrar mais detalhes para vocês. Quando falamos em espaço interno, o Kia V5 manda muito bem. O banco da frente está na minha posição, eu tenho 1,87m. E sobra aqui quase um palmo fechado. É um espaço bem amplo. Você entra no USB dos dois lados aqui do banco para carregar o celular e colocar ele aqui embaixo. O descansa-braço que vem aqui tem porta-copos e uma altura boa. E o espaço que você tem tanto para a perna quanto para a cabeça é muito bom. O acabamento é todo de plástico aqui atrás também. E se você procurar a saída de ar ali atrás, não vai achar. Aqui tem só um gavetão para você colocar suas coisas. Porque aqui eu colocou as saídas de ar aqui na coluna. Então elas ficam mais próximas do passageiro e não ficam gelando a sua perna. De fato, vão te refrescar. Além disso, o banco aqui conta com inclinação. Então você pode deixar totalmente deitado assim ou mais reto. De uma maneira que talvez comece a doer a coluna depois de alguns quilômetros. Mas essa posição aqui está ótima. Ou seja, em questão de espaço, esse carro está até mais servido do que os seus concorrentes diretos de BMW e Volvo. Como todo Kia, o EV5 é surpreendentemente bom de dirigir. Melhor do que aparenta. E ele é um elétrico que não te faz sentir estar dirigindo um elétrico. E isso é muito bom. Ele é um carro muito bonito e chamativo. E está naquele nível de ousadia que se for um pouco mais exagera e fica estranho. Que nem alguns carros da Hyundai ultimamente. A Kia consegue manter um equilíbrio bem legal. O interior é bem bonito, não é tão sofisticado. Mas é um interior bem montado e bem feito. O problema está no preço. Quando a gente pensa que esse carro está concorrendo diretamente com BMW e Volvo, é um território perigoso. Afinal, a gente está falando de um Kia. E por melhor que seja um Kia, para o brasileiro, aquele logo na frente de marca de luxo pesa e pesa muito. A vida do Kia EV5 não vai ser fácil. Mas de fato a gente tem um bom produto aqui e um carro que mostra o quanto a marca sul-coreana tem evoluído rapidamente, fortemente e está apresentando bons carros. Esse de fato é um carro bom. O problema é custar tanto quanto um BMW ou um Volvo. Curtiu o vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br. Atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E não esqueça também de assinar agora o aplicativo Auto Mais TV para ter o mais completo conteúdo do setor automotivo de duas, quatro rodas ou até mais rodas do que isso. E você tem também o Clube de Vantagens com desconto com os nossos parceiros. Além também de concorrer a um carro zero sempre que tiver sorteio. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho